Gente, nós estamos fazendo uma visita aqui em Espigão do Oeste e vamos ter uma conversa aqui com o doutor Rafael. Doutor, nós tivemos nos últimos dias aí, é uma cidade tranquila, mas hora e outra aparece. Aparecem aí os ladrões para perturbar a sociedade e também a polícia. Nós tivemos um roubo em que os ladrões levaram uma quantia bem considerável em dinheiro e objetos da sociedade. Da sociedade, não da família. Sim, a informação que nós tínhamos é que quatro pessoas que não são do nosso município, isso é bem importante a gente frisar, são indivíduos que são de pimenta e de cacoal, se reuniram aqui na comarca para a prática de um crime de roubo. Esses indivíduos, dois, adentraram na residência e acabaram amarrando as vítimas e de lá subtraindo aproximadamente R$ 21 mil, com uma certa quantidade de relógios e outras joias. A partir do momento que nós fomos comunicados da prática desse crime, a equipe de investigação da Polícia Civil, da nossa delegacia, saiu em campo e conseguiu efetuar a prisão de quatro desses indivíduos. É uma situação que é importante que um desses indivíduos que estavam praticando o crime estava usando tornozeleira eletrônica na prática do crime e como a tornozeleira é monitorada, a gente consegue colocar ele dentro da casa. Quantos minutos ele ficou dentro da casa, quantos minutos ele ficou em cada cômodo. Dois dos indivíduos que praticaram o crime foram reconhecidos e agora é só finalizar a investigação, finalizar o procedimento criminal, encaminhar para a justiça e a gente espera que mais uma vez esses indivíduos que são, esses quatro que foram presos aqui, que são indivíduos que são useiros e vezer na prática criminosa, a gente espera que eles permaneçam presos para dar um acalento para a sociedade de espigão e para a região. Muito bem, doutor Rafael, falando aqui a nossa equipe de reportagem, é importante entender, inclusive o doutor está deixando o recado, que a cidade não dá para ver bandido de fora que a polícia vai pegar. Então esse é o recado, principalmente você que está em Cacoalho me assistindo aí, a polícia aqui não vai tolerar bandido nem daqui nem de fora.